Estamos mandando um ofício novamente, e aí já foi amplamente debatido, e hoje quem teve acesso aos jornais do município de Lajado, na região do Encantado tem sido muito debatida a questão do comércio ilegal. Comércio ilegal no município de Lajado, para quem atravessa uma vez a Júlia de Castilhos vai ver isso várias e diversas vezes acontecendo. Nas ruas do nosso município, aí é venda de CD, venda de meias, toalhas, redes, CDs, óculos, o que vocês imaginarem, é uma diversidade de itens que estão sendo vendidos de maneira ilegal, porque o município de Lajado proíbe a venda em determinados locais, notadamente as artérias do município, a Júlia de Castilhos, que é a via mais importante do Vale do Taquari, e lá a gente vê todos os dias. Como já disse em uma outra sessão, o que a Câmara de Vereadores poderia fazer para auxiliar, e isso ela já fez, que é aumentar o salário dos fiscais, mas, entretanto, é necessário que o Poder Executivo envie os seus funcionários para resolver essa questão, para coletar os impostos, para tirar aquelas pessoas que estão vendendo produtos piratas, da qual não se sabe a procedência. Quando eu digo que não se sabe a procedência, inclusive inclui aí o roubo de cargas. Então, há de se olhar, porque o município de Lajado é um desses incentivadores, no sentido que existe esse comércio ilegal dentro do nosso país. E aí a gente pergunta, Secretaria de Planejamento, o que vocês estão fazendo? Qual o plano? Por que a Prefeitura não intensifica a fiscalização? É legal isso? Incentivar a pirataria, deixar que as leis que foram escritas por aqueles que vieram antes de nós não valham nada? Não é isso que queremos, não é esse o município que queremos.